Aquela mina é sapata, esse surfista é viado, aquele é corno e não sabe. Vamos lá, News, News no Desinformação. Ronaldinho revela que não vai torcer pela seleção brasileira na Copa América e diz que falta tudo no time. Já começou essa merda dessa Copa América? Esse lixo vai começar no dia 24. Vamos ver essa bosta. Eu tenho um pouco de birra com jogadores das antigas que ficam mal dizendo a seleção agora. Mas quem pode é o Ronaldinho, né? O cara pegou, trouxe o Penta... Ele foi... Golasco contra a Inglaterra. Ele foi diferencial, ele foi... Passe por Rivaldo e gol de falta. Coadjuvante. Coadjuvante é o cacique. Um bom coadjuvante. Ali foi Ronaldo e Rivaldo. Se não fosse Ronaldinho, não passava da Inglaterra, simples assim. Mas não ia ter um a menos, ia ter outro cara no lugar dele, o Brasil ia fazer gol de outro jeito. Sim, ia ser um merda que não ia conseguir dar o passe por Rivaldo, nem o gol... Era Cleberson. Mas o gol do Ronaldinho contra a Inglaterra foi lá do meio de campo. O cara meteu um gol incrível e depois deu o passe pro Rivaldo. Se não fosse ele, não tinha nada. Não, mas como é que a gente sabe que a gente ia perder? Se 0x0, o peranço a gente levava. Porque os dois lances... Não, ia ser um a 0 pra Inglaterra. Foi 2x1 aquele jogo? É. Não foi 2x0? 2x1. 2x1. Gol do Owen. Cagada do Lúcio. Dominou na coxa. Uma puta de uma cagada. Dominou na coxa errado, o Owen pegou e fez o gol. Aí depois o Ronaldinho fez aquele gol de curva lá, que ele chutou no meio do campo. Quem era o goleiro mesmo? Do da Inglaterra? Era um cabeludinho. É, Seaman. 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 Goleiro Seaman. E o do Brasil, Marcos, né? Marcão. Marcão. Marcão careca. Marcão Dida. Dida na reserva. Skin ilenária do Marcão. Porra, Dida na reserva. Olha essa frase. Dida na reserva. Goleiro reserva, Dida. Machucou o Marcos sendo Dida. Mas eu não sei, eu tô com o Ronaldinho aqui. Eu acho que toda essa geração dele pode falar mal pra caralho. E deve, inclusive. O que é a seleção que vai entrar agora em campo? Vamos lá. Que merda é que vai entrar? O Led que é do esporte sabe aí. Qual que é a merda? Vai ser Rodrigo. Ederson. Puta. Ian Couto. Lixo. Lateral direita. Porcaria. Aí zagueiro, provavelmente o Militão vai... Lixo. Bom, Militão é bom. Lixo completo. Militão perdeu o pênalti, não perdeu? Eu acho que não. O que mais tem? Porra. Me dá a escalação. Eu acho que vai ser o Gabriel Magalhães. Nossa, tá de brincadeira. E quem mais? Lateral esquerdo vai ser o Wendel. Jesus. Cadê o Daniel Alves? Tá lá em... Como é que a prisão do Bolsonaro fala lá? Papuda. É, não sei lá. Papuda da feda. E a... E a... Ficou bom. Mas não esquece que nunca mais... Foi o homem de uma imitação só. O que mais? Volantes. O volante que jogou por último foi o João Gomes. Nossa, nem sei quem é. Se não, o cantor. Jogou no Flamengo. Mas aí pode ser o Bruno Guimarães também. Olha, Nilker. Lixo. Quem mais? É... Paquetá. Apostador. O West Ham. Quem mais? Aí depende, né? Mas aí pode ser Rodrigo. Aí pode ser... O Ibsen. Lixo também. Rodrigo, Vini Jr. É, Vini Jr. e Hendrick tudo bem. O resto, pelo amor de Deus. Eu não acho que o Hendrick vai ser titular, não. E aí tem o Rafinha do Barcelona. Não, porque se jogar, resolve, né? Joga bem, se ele pegar. Então fica no banco. Rafinha. Rafinha do Barcelona. O que é isso, né? O que é isso? Você tá perdido, cara. E o Pombo? Já era. Jesus. Não tá. Não tá, graças a Deus. Lembra daquela merda daquela copa? Que entrava o Brasil em campo e o centroavante era o Richarlison. O Pombo tá? Lembra dessa merda dessa época? Lembra. Que lixo, cara. Que merda, cara. Até que ele é Afonso Alves, era melhor que o Richarlison. E ele fazia... Ele fazia gol de vôlei lá. E ainda que nos programas de televisão, de esporte, os apresentadores faziam a dança. Lembra disso? Ah, é. Faz o Pombo aí. Tudo pra querer achar um herói da copa, né? Não tem ídolo, cara. O que a gente ficou puta naquela época. Nossa, eu odeio isso, cara. O goleiro é aquele bosta lá também ainda? Não é o do City, aquele que joga com os pés. É o Alisson. É o Alisson ainda. O Barbudinho. Não deu. Esse cara não deu certo. Mas ele é bonito. É, mas não pode. Goleiro é calvo. O goleiro é calvo. Calvo e alto. E pai, né? E pai, isso. Dida. Marcos. Senna. Era isso. Alisson. Eu acho que dá tempo, né, do Senna, de jogar. Uma entrevista maravilhosa do Marcos, num programa de TV, que aparece a mulher dele. É tipo um arquivo confidencial. A mulher dele falando assim, ah, eu te amo, meu amor. Eu sempre estive do seu lado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí sai a entrevista, volta pro estúdio. Aí ele, bonita, né? Rapaz, gastei dinheiro pra deixar essa mulher bonita. Não sei quanta cirurgia que foi pra deixar essa mulher aí bonita. Ele não usou uma expressão tipo, paguei uma recaxutagem, uma coisa assim. Mas ele achou que tava no off ou ele falou mesmo? Falou mesmo. Puta que pariu. Porque a mulher deve ter ficado brava. Puta que pariu. Pra deixar essa mulher bonita. Gastei. Bonita, né? Viu o meu trabalho aí? Não sabe o que eu gastei pra deixar essa mulher. Não sabe quantos pênaltes eu peguei. Cara, e eu vou bater na mesma tecla de sempre que eu bato aqui. Sobre o futebol? A face dos jogadores. Porque o Marcos, com aquela calvície, aquela cara, ele tinha 28 anos, ele era mais novo que eu. O Lúcio, com aquela cara, ele tinha 25, ele era mais novo do que Paquetá, Rodrigo. Ele era mais novo que esses caras com aquela face. É. O Cafu tinha 29. Parecia que tinha 40. Era da minha idade. Todos os caras tinham cara de 40. 40, calvície e responsabilidade. A calvície é responsabilidade. É estresse. Se você tem cabelo é porque você não tá estressado. O Dunga na Copa de 94 já tinha a entrada grande aqui já. E se você não tá estressado, significa que você não tem comprometimento com o seu trabalho. Então você tem que tá calvo. Olha, ou calvo ou grisalho, ó. Eu cheguei, eu não tinha um fio branco quando eu cheguei em São Paulo. Olha aqui, ó. Ah, o meu tá também vindo. Olha isso aqui. É. Não tinha um fio. É. Caralho, tá bem. Então aí você vê a seleção brasileira agora, tá todo mundo com os cabelos bonitinhos, pele boa, cara de menino. Penteado, né? É, penteado. Tem que ter cara acabada. Isso. Tem uma notícia de adendo aí sobre esse assunto. Tem que colher arroz na infância. Tem uma notícia de adendo que eu mandei no Telegram. De adendo? Que uma cidade? Que o Ian Couto disse que foi proibido de usar cabelo rosa. Ele é o lateral direito da seleção. Ah, ele tá reclamando disso? Ele foi proibido de usar cabelo rosa? Não, ele revelou que foi proibido de usar cabelo rosa na seleção. Ah, vai. Eu acho que tinha que fazer que nem exército. Você foi convocado pra seleção, raspa na zero. Não vai se preocupar com... Não, tem dois cortes. Ou na zero ou aquele do Dunga, que é o retão aqui em cima, quadrado. Espetado. Cabelo do Ninguém Leve, cabelo do Ninguém Leve em 98. Cabelo de Play 1. Renderizado quadrado, assim. Cabelo de Play 1. Cabelo de Play 1 ou careca. Acabou. Vem um cabelo aí. Ou a calviste pega e você fica, tipo, marcão. E se você ainda tem cabelo, é Dunga. Dunga. Eu acho que o Hendrick tem um cabelo de... De homem. De homem. E ele põe a camisa pra dentro da calça, que também é um sinal de masculinidade. Ó, o Hendrick é cabelo de homem, ó. Tá vendo? Não tem frufru. Esse moleque é bom. Tem entrada. É isso aí, foda-se. Ouviu o Vini Jr.? Cara, esse moleque nasceu em 2006, bicho. Nossa. Cabelo de homem, ó. Entrada. Curto, tem um negócio ali, um estilinho e deu. Acabou. É, mas tá com muito estilo, ó. Mas acho que tá... Tá no limite ainda. Tá no limite. Como é que é o nome desse merda aí? O Vini Jr. tá fortinho, né? Quem é Couto? Esse cara tá na seleção brasileira. Ian Couto. Lateral do Girona. Vai tomar. Do Giromba. Do Giromba, como é que tá? Tem foto dele aqui, não? Vai no Images. Olha. Ah, vai tomar no cu. Vai te fuder. Não, eu tive que ver o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil com a filha da puta de cabelo rosa no time. Ah, não. Não, aí não. Esses caras ficam inventando cabelinho colorido. Vai tomar no cu. Você nunca vai ganhar nada. Põe aí a foto do Cafu pra gente entender alguma coisa. Aí, ó. Olha na época do jogador aqui, ó. É meio Ender. 16 anos aí. Tá vendo? Se ele tinha 12 anos. Tava na base. Isso aqui é o sub-12, essa seleção aqui. Aquela hairline Asa Delta, né? Que é o do Dunga, né? Que é o mesmo do Dunga. Que é o do Play 1, cabelo de Play 1. Já com 15 aí, já. Bota, bota assim, é... Aqui ele com 18 aqui. O Cafu começou no São Paulo ou no Palmeiras que o Cafu começou? São Paulo, foi? Bota Cafu 15, jovem, 15 anos, sei lá. Cafu São Paulo, ó. Ó, já o meu cabelo de adulto, ó. É o mesmo cabelo. E a cara, a cara. Eu vi uma entrevista dele no Denilson, no podcast do Denilson, dizendo que ele ia fazer treino. O dia inteiro jogando bola, ele comia meio pão e um copo de café. E ele durava com isso até de noite. Que no final do treino, 5 da tarde, ele saia 4 da manhã de casa com meio pão puro, que é o que tinha a mãe pra cortar meio pão. Copo de café pra dentro e no final do treino, 6 da tarde já, mais de 12 horas depois, o cara pagava um x-salada pra ele. Caralho. Que era a melhor hora do dia. O cara corria o dia inteiro. Por isso que envelhecia. O cara com 20 anos. Repunha as calorias com x-salada, né? É. Ia tudo pra dentro. Esse aqui é o vídeo do Ronaldinho? É. Vamos ver o Ronaldinho falando. Esse cara também já deu bonito, tá? A gente viu ele no CEPAN, não lembra? É o CEPAN, ele tava lá no CEPAN bonitinho, ó. Vamos ver que o cara tá louco entrevistando o Ronaldinho. O que esperar do Brasil lá com o Mãe Bó Copa América? Não vou assistir nenhum jogo, faltando tudo. Garra, alegria, faltando jogamento, eu não vou assistir nenhum jogo. Você vai abandonar o Brasil? Vou abandonar o Brasil. Por que você tá tão pessimista? Porque as coisas não tão andando bem. Pô, gostei da estileira do Ronaldinho. E é sempre o mesmo estilo, né? É a bone, né? Corrente e esse óculos. Só ele usa essa boina, né? Entrega, faltando tudo. Tudo. Tá faltando tudo. Então esse aqui é o Ronaldinho Gaúcho dizendo que não vai assistir. E palmas pra ele, tá bom? É que o cara vai ficando velho, vai ficando intolerante pra caralho, né? Tá certo. Ele vê essa molecada aí, tudo magro, baixo, sem força. Eu acho que ele deve ficar puto. Porque ele lembra da época dele com os cafus da vida dos Rivaldo. Porque o Ronaldinho, na época dele, ele era o máximo que tinha da firula. É, que não era firula, né? E mesmo... Era o objetivo pra caralho. O máximo de firula que tinha era umas pedaladas, não sei o quê. Mas quando ele invocava de arrancar e meter um gol, na loucura... E as pauladas de fora da área. Pauladas de fora da área, chute forte, preciso. Corpo, jogo de corpo. Corpo forte. O cara derrubava os malucos. Então, assim, não era só uma firula. Uma molezinha. Tem vídeo que a gente passa que, às vezes, ele no Barcelona, parece que botaram tudo 99 no cara do Ligueleve e ele corre o campo. Ele cruza o campo em um segundo. É uma loucura vendo ele jogar. O gol que ele fez na estreia contra o Real Madrid. Vamos ver esse gol. É o puta de um golaço do caralho. Que ele mete travessão e entra ali. É. Ah, aquilo ali é coisa de louco. Os caras do... A torcida do Real levantou pra aplaudir o cara. Só isso. Vamos ver. Ronaldinho estreia a Barcelona. Esse aqui. Sevilha? Uxi. Não é contra o Real, não. Não, mas não é esse aí, não. Não é esse aí, não. Primeiro gol do Ronaldinho pelo Barcelona em 2003. Puta que pariu. Não, não, não. É, deve ser o primeiro jogo grande. Vamos ver. Não, mas deve ser incrível. Caralho, eu tenho essa memória falsa, então. Arrancada. Olha lá, Maradona. Ah, não, é esse mesmo. É esse mesmo. Olha lá, olha lá. Olha essa bici. Baulada. Vai te fuder, filha da puta. Olha isso. Que coisa de louco. O técnico. O técnico não acreditou. O cara botou as mãos na cabeça. Olha isso. Olha a reação dele. Meu Deus do céu. O que foi isso? A loucura com o Real foi que ele meteu três, não foi? Confundi. E aí foi aplaudido pelo estádio inteiro. É, foi isso. A estreia do filho da puta. Olha isso. Isso é loucura, cara. E o goleiro foi bem nela, mas era impossível ali. Olha a velocidade do cara, a força. E hoje com mais tecnologia a gente não tem uns caras assim. Hoje você teria mais conhecimento médico e, sei lá, fisiológico. Sabe o que eu me lembro, bicho? Antes dele ir pro Barça no PSG, eu lembro que todo domingo... Tinha um golaço dele, né? Eu ficava... A minha ansiedade da semana era ver o Fantástico no domingo pra ver os gols do Ronaldinho. Ou os lances, ele driblando. Porque não tinha campeonato francês. Não tinha como assistir. Em 2002. E aí passava a hora dos gols do Ronaldinho. Era um momento mágico. Esse aqui é o dia que ele foi aplaudido no Santiago Bernabéu. Ele fez três, né? E tinha Ronaldo do fenômeno, né? Do lado de lá. Olha lá. Dribou todo mundo, já meteu. Coisa de louco. Graço! Ah! Ô, o Iker Cacilhas. Ô, o Iker Cacilhas fez assim no final do frame, ó. Que que é esse cara, né? Ó o Guti. É o Michel Salgado ali, ó o Guti. Ô o Zidane. O Michel Salgado também era loiro, o cabelo grande. Ah, esse aqui foi o terceiro gol e o pessoal levantou pra aplaudir já, ó. Cara, o Sérgio Ramos já tava no Real Madrid nessa época. Ó o Ronaldo. Ó o Sérgio Ramos. Ó agora. Olha o... Caralho, mano. Velocidade, jogo de corpo. O toque. Eu acho que esse cara foi melhor do que Neymar, Ronaldo. Ninguém fala que o Ronaldo... Pra mim o Ronaldinho era o melhor... Pra mim foi o melhor do Brasil. Eu não vou falar melhor que o Pelé, é o que eu não vi, eu só vi vídeo. Os vídeos do Pelé não impressionam muito, porque é vídeo antigo, os caras não eram treinados. Mas o cara mais foda que eu vi é o Ronaldinho Galvão. Muito melhor que qualquer... Eu acho que é melhor que o Ronaldo e o Romário. Ele era mais impressionante que todo mundo, né? Visualmente falando. Cara, e vou ser mais louco ainda. Pra mim, impressionante, tá? Não tô falando de eficiência, número de gols, número de títulos. Impressionante de ver jogar. Mais do que Messi e Cristiano Ronaldo. É, eu também acho. Porque o... Parece que o Ronaldinho, ele tem a qualidade do Messi e o... E a força do Cristiano Ronaldo. O foda é que isso durou dois anos também. Ele é os dois juntos, parece. Isso aí durou dois anos. É, porque ele foi pro trago, né? Essa que é a parada que pega também. Você prefere acompanhar dois anos de turnê do Led Zeppelin no auge ou acompanhar 15 anos de Katinguelê? Não. É, o cara no Inter Miami. Katinguelê. 15 anos de Katinguelê. Não, concordo. Prefiro o Led Zeppelin, né? A carreira do, sei lá, Washington, coração de leão. Coração de leão, 20 anos, cara. Mas, pô, você chamar o Messi de Katinguelê também é foda. Não, ok. Vamos botar um Coldplay aí, o Messi. Ah, não. Porra. Acho que é pior de Katinguelê. Enche o estádio, tem um monte de fã, ganha um monte de prêmio, milionário. É, meu, o Ronaldinho no campo era... Ele impressionava muito mais que o Messi. Era incrível. Do que eu vi do Messi. Era tipo alguém que não tava jogando o mesmo esporte. Era tipo outra coisa. É. Era coisa de louco, mano. Eu acho que os dois caras que eu vi que me impressionou foi o Ronaldinho e o Zidane. Zidane também era uma loucura. Eu vi que não sai da minha cabeça. O Zidane, você vibrava com o domínio. A bola vinha, o cara dominava aqui. Virava uma... Parecia que a bola ficava com meio a meia grama. Era um entretenimento à parte. Era só o cara jogando. E o Zidane destruiu o Brasil em vários jogos, né? Vários jogos. Não, 98 e 2006. É. E fora um monte de amistosos que o Brasil ficou sem ganhar na França um tempão. Toda amistosa a França ganhava do Brasil e o Zidane sempre engolia o Brasil. Eu acho que são os meus dois preferidos. Cara, quem me impressionava muito era o Roberto Carlos, cara. Pô, o Roberto Carlos era muito impressionante, cara. É, também era bom. Puta que pariu. De tudo, né? De defesa, carrinho. Não, era uma paulada, velho. Paulada. Não, e toque de bola sempre perfeito. Cruzava bem, é. O cara fazia cruzamento da defesa. Botava os caras na cara do gol. Da defesa. Já chegou a ver um gol que ele faz, assim, tipo, na linha de fundo. Que ele chega na linha de fundo. É no Mundial, isso aí é no Mundial. Eu acho que é contra o Boca. Roberto Carlos é... Gol sem ângulo. Impossible gol lá, ó. Impossible gol. Eu acho que é no Mundial isso aí. É. Ah, loucura. Uma música aqui. Isso é uma loucura. Olha essa merda, meu. Olha isso. Eu já fiz um gol desse, já. Por aqui. Eu já fiz um gol desse, já. Vou botar na tela aqui pra turma ver. Tipo assim, ao invés do cara... Pro cara que tá ouvindo no áudio só, ele tá na linha de fundo pra cruzar, só que ele chuta pro gol. E a bola faz uma curva e entra no ângulo. É isso. Olha lá. Isso é pelo Real? É, aquele uniforme do Real roxo. É pra calar a boca do cara que falou que não tem ângulo, né? É, tem sim. Eu vou te mostrar. O goleiro saiu pra pegar o cruzamento. O goleiro nem entendeu. É, o goleiro foi fazer o que o goleiro faz, né? Que é espantar a bola da pequena área, só que a bola entrou. Olha lá. Olha que é essa música, meu. O cara botou uma música do... The Killers. Merda essa. É. O cara deve ser fã de The Killers, né? Olha ali, o cara fez um gráfico. 180 graus praticamente, bicho. É quase impossível mesmo. Cara, 180 graus. O cara chutou daqui e a bola conseguiu entrar. Meu Deus do céu. Tem fora passe, né? Que ele dava. Cruzamento. Os vídeos do Roberto Carlos é um negócio absurdo, velho. E tem o clássico contra a França também, né? Que é ali... Que é o de falta, né? É esse aí, né? Esse aqui, ó. Esse aqui a gente já passou algumas vezes, mas esse aqui sempre vale a pena ver de novo. Olha essa porra. Olha essa paulada, meu. Dá barulho na câmera. Olha isso, meu. A câmera que tá em cima, filmando. Volta ali. Dá barulho da trave. A câmera pegou. Olha o barulho. Não é barulho da rede? Olha onde foi, né? Pega na trave, né? Olha isso. Que merda é essa, cara? Que absurdo, meu. O Bates nem foi. Na bola. Ó, tem vários gols do Roberto Carlos aqui. Olha a primeira. Nossa. Puta, essa aí veio cremosa também. É, foi igual teu gol na pelada, cara. É, foi... Caio meteu um desse aí, ó. Foi desse. Viu cremosa. Olha esse. Do meio da rua. Que isso? Puta, que pariu. Crack Neto fazia uns desse aí também. Puta, caralho, meu. Isso aí era o antigo palestra, né? Mais um contra a Argentina. Era Parque Antártica, aquilo aí? É, ele se chamava... Nem vi a bola. Eu nem vi a bola. Eu vi também. Meu Deus. Ah, ele fez um contra a China na Copa de 2002, né? Que foi assim. Fez. Não, vai que nem um tiro a bola, né? Ela só vai reto. Nossa, da onde que vai ser isso aí, cara? Quando ele domina, o cara já pensa, né? Vai ser daí. Puta, olha esse maluco, meu. Ele vai chutar daí? Mais um. Ah, para. Mais um da linha de fundo. Cara, o que será que é isso que esses caras tinham? Era raiva? Era loucura? Era fome? O que que era? O dele é um jeito muito específico de bater na bola, cara. Mais do que força. Brasil e Venezuela. Ele bate no meio da bola, assim. Olha, que a bola vai seca, né? Ela nem se mexe. Ela vai... Ela não fica girando. Às vezes, cara, tem muito do formato do pé do cara, sabe? Olha o Fener bate. É, sem normal. Vai para o lado. Vai longe. Já não tinha a mesma força, cara. Um que batia muito bem, não recouba. Falta. Fazia cada golaço. Ih, vai pegar de primeira. Não. Aí, vai daí. Ih. Toma. Nossa, que loucura. Que que é isso, cara? Isso não acontece mais hoje. O goleiro tem que... Ele correu um pouco para tentar alcançar. Ele não se jogou direto. Camarões. Tem algum canhoto que batia melhor na bola que o Alberto Carlos? Foi no Corinthians, né? Ah, no Corinthians. Pô, não lembrava que ele jogou no Corinthians. Olha. Nossa. A bola fez um movimento tão esquisito que o goleiro não entendeu. É o Roger Sene? É. E lá vai ele de novo, pela esquerda. Vai daí? Vai daí? Olha o gramado de merda, ó. Ah, normal esse aí. Paulada? Não, chegou dentro da área e acabou, né? Saudades, cara. Não tem ninguém. Nem dá vontade de ver o jogo do Brasil, mas... Você sabe que não vai ter... Olha lá. Nossa. Que isso, bicho. Essa não deu nem para ver direito agora. A bola sumiu e apareceu dentro do gol. Tipo o Goku lutando. Caralho. Puta que pariu. E foi na gaveta, hein? Toma. Duas derrotas do Rio Claro e do Ituano vão rebaixando o Ituano. Cara, não tem mais gol assim, né? Vocês veem gol assim, assistindo futebol? Deve ter na Premier League, assim, mas... É, eu digo no Brasileiro, não faz mais isso aí, né? O Bras é nada, né? Os golzinhos... E tudo era paulada. O cara pegava a bola e dava uma paulada. Foda-se. Nossa. Nossa. Olha esse gol. Esse aí o goleiro pulou só para sair na foto. Ele bateu no canto do goleiro. Foda-se. Aonde for no gol, entra. Tem como. Mais um. Ih, vai bater direto. Ai, ai, ai. Dá até medo do goleiro. O terceiro gol também, com zero ângulo ali, né? Roberto Carlos treinou a pré-tempocação do Ford. Gol olímpico. Gol olímpico. Lendário essa bola aí. Era Ronaldo e Roberto Carlos nesse Corinthians aí, né? Eu não lembrava. Os dois jogaram. Foram campeão brasileiro? Foram, né? Eu tô louco. Não. Gol do Adriano, pô. O Adriano tava no banco. Mas o Ronaldo tinha parado, eu acho. Ah, é? Aí no Fenerbahçe. O ano do Ronaldo foi o Fluminense campeão. É, o Ronaldo foi campeão acho da... Coma do Brasil. Paulista contra o Inter. O Corinthians ficou em segundo nesse ano que o Ronaldo tava. Uhum. Não foi? Eu acho que foi. E o Cruzeiro ficou em terceiro. Que era Corinthians e Cruzeiro o último jogo que o Ronaldo sofreu aquele pênalti. E fez o gol. E era pro Cruzeiro ter sido campeão. Acho que... Não sei se foi 2011 ou 2010. O Ronaldo aposenta naquela partida... Depois daquela partida do Tolima. Eles perderam. Ah, é. Aquele eliminado, né? E aí ele sai chorando, né? É, porque ele não conseguia mexer. Ele vai lá, é. Bom, esse foi o Momento Futebol aqui. Graças ao Ronaldinho que criticou a seleção brasileira. Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade. Rádio de verdade. Rádio de verdade. E aí Rádio de verdade. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma